Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Auricélia. Esse peixinho aqui eu ainda vou trabalhar ele mais um pouco, depois vou estar colocando as fotos. Eu queria muito fazer um peixinho rosa, ainda comecei a pintar esse aqui para ver como ia ficar. A Esther acabou pintando aqui junto comigo, mas eu não achei nenhuma foto legal para mim se basear. Então, a gente vai fazer o amarelo mesmo. E eu já vou pedir para vocês deixar um joinha, compartilhar, se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Olha só, pessoal, outra coisa que eu vou mostrar aqui para vocês antes do nosso vídeo. Comprei esses tecidos para fazer mais um cobre leito. Eu ainda não sei como que eu vou fazer, mas aqui eu comprei 3,5 dessa cor aqui, é puxado um pouco para o magenta. Comprei 3,5 dele e 3,5 do branco. Comprei a pecinha de fita, na mesma hora que eu cheguei a Estherzinha arrumou ela, ela deixou bonitinha. E aí, comprei o bico, esse aqui eu comprei 4,5 metros, porque eu não sei ainda o modelo que eu vou fazer. Talvez ele vai sobrar bastante, dependendo do modelo, né? E eu mostrar para vocês o passa-fita, mas olha só o que eu encontrei. A Estherzinha deve ter pego também. E aí, pessoal, compensou mais comprar a peça, porque... Tá aqui, ó, 13... 13,7, acho que é 13,70 metros, né? E eu paguei R$16,99. Fora que eu tive um descontinho ainda, que foi à vista. E se eu fosse comprar só os 4 metros, parece que ia dar... Ia dar quase 10 e pouco, parece. Uma coisa assim. E esse aí eu vou usar bastante, né? Vou usar em outros lençol também. Então, pessoal, eu vou começar aqui... Criando um fundo aqui, né? Eu vou fazer como se fosse a água. A água, não as algas. Essas algas, a gente vai fazer depois. E aí, eu vou começar com uns azuis. Vou pegar um pouco do clareador também. E esse azul aqui é o azul hortência. Eu quero fazer um pouco de areia aqui também. Aqui, ó. O fundo do mar, né? E aí, ó. Para as áreas mais escuras, para a gente não perder muito tempo com isso. Eu vou procurar usar um tom mais escuro. Eu vou pegar aqui... Não vou pegar nem o azul celeste. Já vou para o azul... Ai, eu não consigo ver mais o nome, mas eu acho que é azul cobalto. Vou escurar assim, em alguns lugarzinhos, assim, ó. E vou esfumaçar também. Só em alguns cantinhos. Pegar um pouco do clareador. Eu não quero muito escuro, não. Quero ver assim um pouquinho mais clarinho mesmo. E aí, eu vou trabalhar todo ele. Tá aqui mais próximo... Fechinho. Ó, perceba que eu sempre estou pegando o clareador. Estou usando bastante clareador aqui. Já pego com a minha tinta e já venho também usando o clareador. Prende tudo certinho. Para não ficar falha depois que pintar o peixinho aqui, ó. Perceba que eu entrei até um pouquinho aqui, ó. Na boquinha dele. E aí, ó. Pode pintar aqui por cima das algas. A gente não vai perder o risco. Depois a gente trabalha por cima também. Aí eu vou pintar o chão. Vou pegar aqui o amarelo pele. Vou fazer aqui como se fosse a areia. Eu vou adiantar e já volto para a gente trabalhar as algas e o peixe. Ó, pessoal. É... Eu fiz, né? O fundo aqui para simbolizar a água com azul hortência. E esse azul mais escuro é azul cobalto. Acho que é azul cobalto. Se não for, depois eu vou tentar corrigir aí. E... Fiz algumas manchinhas com a aqua marina. Aí eu comecei a fazer as bolhas aqui. Só que eu vou pegar um pincelzinho menor para me fazê-las mais perfeitinhas. Aí eu usei... O azul mais escuro, né? Que é o azul cobalto. O azul que eu usei aqui embaixo para fazer essas... A parte mais de sombra. Fiz o... É um tom azulado. Eu vou fazer um aqui para vocês verem. Só que depois... Eu quero fazê-las depois porque... Eu quero fazer com um pincelzinho menor. Aqui o meu azul. E aí eu só fiz ela... Eu vou pegar uma parte... É um lugar mais claro. Então, eu vou misturar ela com um pouquinho do azul hortência. Misturar ela aqui, ó. Para não ficar muito... Muito escuro. Essa daqui eu já peguei na parte que não está tão clara, né? Então, vou fazer ela aqui. E aí... Lembrando que ela não é uma gotinha d'água. É uma bolinha de ar. E aí faz isso. Ó, como é simples. Tem umas que eu acabo fazendo diferente. Aqui eu vou colocar o brilho. A luz no fundo do mar, geralmente, vem de cima. E é isso. É só assim mesmo, bem simples. E elas aqui não é para ficar muito forte. Agora a gente vai trabalhar as algas. Vou começar aqui. Eu peguei o verde-oliva. Aqui é o verde-pântana. Peguei aqui o verde-oliva, o verde-pântana e o verde-pistache. As partes mais escuras. Eu vou pintar essa aqui que está mais atrás, ó. Já vou fazendo uma sombra aqui, ó. Já venho com o verde-oliva também. Para preencher ela aqui. E aí vocês ficam livres. Escolhem as cores que preferir aqui. Vou misturando as cores aqui. Já vai ficar só a parte de mais clara, né? De luz aqui para a gente fazer dessa alga aqui. Pontinha mais clara. Ó, essa aqui eu vou fazer diferente. Tô colocando mais verde-pântana aqui nessa. Quero ela bem escura. Posso pegar um tom de azul? Eu vou pegar o verde-glacial. Trabalhar aqui nela. Ó. Ó. E vou fazer isso, ó. Verde-oliva e verde-pistache. Posso fazer apenas com apertãozinhos. Ó. Parece um trigo, né? Aqui pode usar um pouco do sépia também. Vai ficar legal. Ó. E assim eu vou terminar todo esse. Essa aqui eu não gostei. Eu vou trabalhar mais nela. Até chegar ao meu gosto, né? Esse aqui eu vou pegar um pouquinho do verde-pântana. Vai escurecer mais aqui, ó. Depois eu venho e trabalho esse por cima. Ó. Os galinhas, né? Na verdade não é galinhas, é algas mesmo. Ó. E aí eu posso brincar aqui com as cores. Fazer de várias cores. Vou estar usando mais nessa parte do verde. O verde-pântana e o verde-oliva. Ó. 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 Aqui vai vir verde. Eu posso pegar um pouco de areia aqui também, ó. Fazer uma separação. Só que aí pra mim não perder muito tempo, eu vou fazer o peixe. E vou deixar pra trabalhar aqui quando eu fizer outro peixinho aqui também. Ó, pessoal. Já vai começar a trabalhar o peixe. Vou começar ele aqui. Aqui é o amarelo-limão. Começar ele de cima pra baixo. O amarelo-limão. Essas outras manchas é mais escura. Essas listras, né? Não sei como que chama. Acho que é listras, né? E aí a gente vai continuar com o amarelo-ouro. Então, a gente vai preencher assim. Aqui vai esfumaçar essas cores. Pra não ficar marcado. E aí... Não pode ir até o final, né? Pra não cobrir o amarelo-limão. Depois eu pretendo colocar um pouco do amarelo-limão. Florescente aí, tá? Pra iluminar mais um pouco. Dá um brilho, né? Preencher aqui. Colocar um pouco já de caramelo. Colocar um pouco. Colocar o meu pincel. Aqui eu vou vir com o caramelo. Ó. O amarelo-ouro. Aqui eu tenho que ter cuidado com o caramelo pra não colocar muito. Só um pouquinho mesmo. Ó. Vou preenchendo. Agora eu tô fazendo ao contrário. Já vim preenchendo. De baixo. Pra preencher. Vocês não se preocupam, né? Não precisa. O importante é... Fazer esse degradê. Aqui vai ser a mesma coisa. Aí, como que é o nome disso aqui? Barbatão. Barbatão, né? Estou fazendo a mesma coisa. Preenchendo com o amarelo-ouro e o amarelo-limão. Depois a gente faz umas partes mais escuras aí com o caramelo. Uma pintura bem simples. Toda pintura é isso, né? Um degradê de cores. Você coloca a sombra. A cor de base e uma parte mais de luz. Iluminação, né? Onde reflete alguma coisa. Onde reflete a luz e fica mais clarinho. E aí, o peixe em si, eu acredito que ele já tem essas... Esse degradê aqui. Mesma coisa, eu vou fazer aqui desse lado. Vou mesclar ele aqui. Vou dar o amarelo-ouro. Ó, eu vou deixar o amarelo-limão mais aqui no centro, ó. Aqui eu vou escurecer e aqui também mais próximo o peixe. Se vocês preferirem, peguem um pincelzinho. Mais lixo menor. A minha cerdas é um pouquinho longa, ela fica mais molinha. Às vezes ele dá um pouquinho de trabalho mais pra preencher. Se não tiver muita prática... Ele não arrasta muito a tinta, é igual o mais lixado, né? Mas também não é igual o de cerdas macias, com aqueles do cabo vermelho, não. Ó, aqui eu já tô pegando o caramelo e fazendo como se fosse um contorno. Depois, se precisar, a gente vem com o pincel zero. Pega um pouquinho do cerâmica e faz um contorno aí mais marcado. Porque o cerâmico vai ser um pouquinho mais escuro. Ó, com um pouquinho do marfim. Posso estar simulando aqui algumas listrinhas também, ó. Não quero fazer muito isso, não. Só alguns. Vou entrar aqui no amarelo pra ele destacar mais um pouco. É bom observar numa foto, que aí a gente faz isso com mais certeza, né? Pronto, vou deixar assim. Eu gostei do resultado. Agora a gente vai pra parte mais escura. Depois, se precisar, a gente volta nessas cores de novo. Vai ter que lavar o pincel, né? Ó, vou misturar aqui um pouquinho do preto com azul marinho. Aí vou preencher aqui. Fui limpar o meu pincel pra não ficar dos dois lados as cores. Não correr o risco de levar ele pro amarelo. Vou pegar aqui também um pouquinho de cinza. Ó, já vou preenchendo com um pouquinho do cinza aqui junto. Pessoal, deixa... Deixa nos comentários se vocês preferem um vídeo mais longo, igual esse aqui, né? Ou se vocês querem, tipo, que eu pule mais as partes. Como preencher só um pedaço e depois pular a parte do preencheiro inteiro. Ó, já vou vir pegar e já vou fazer essa daqui também. Mas esse aqui eu queria agora um pincelzinho mais delicado. Acho que eu vou já parar e vou pegar um pincelzinho mais... Mais deixado. Menor. Ó, aí eu vou pegar aqui e já vou vir fazendo acabamento. Tô limpando meu pincelzinho e já aproveitando pra preencher esse aqui. Vou pegar esse aqui, o cinza. Vou fazer a separação aqui, ó, entre esse. Já vou iluminando ele mais um pouco também. Esse aqui eu já vou preencher com cinza. Vou pegar a misturinha aqui, ó. Bem legal, né? Vou misturar aqui mais um pouquinho do preto com azul marinho. Venho com cinza. Vou encontrar aqui os tons. Se vocês não tiver entendendo, deixem nos comentários que a gente explica melhor. Mas aqui eu não vejo dificuldade. Eu vejo mais... O que requer mais é um pouquinho de paciência, né? E um pincelzinho menor, viu? Vocês usarem um pincel quatro... Pra fazer, não usa igual esse meu não. Vai facilitar. Ó, esse aqui eu vou querer com a ponta mais fininha. E às vezes a gente tem que pegar meus pincéis e eu não tiro essa liberdade dela. Que eu vejo que ela gosta da pintura. Ela fica ansiosa quando eu chego com as coisas. Então, aí esses dias ela falou assim... Mãe, eu não posso pintar? Ela tava olhando pra minha pintura e eu fico reclamando pra ela não acabar borrando tudo, né? Aí eu fui ajeitar pra ela pintar. Aqui, pessoal, se vocês quiserem um resultado melhor... Dessas listinhas mais fininhas, então deixa mais diluídinha essa tinta. Pode colocar água, só não coloca água com cloro. Pode dar alguma alteração. Aí, às vezes, ela pega os pincéis e eu tenho que... Que depois conseguir limpar eles com acetona. E se a tinta secar, pra poder limpar, tem que ser com acetona mesmo. Deve ter algum outro produto também que consiga... Limpar os pincéis. Mas o que eu acho mais fácil... É acetona. Aí a Estélia, a gente não tem muito tempo pra ela, né? A Emily, eu tinha bastante tempo pra Emily. Então, eu comprava tinta guache, giz de cera. E ajudava ela nas pinturas. A Estélia não tem muita sua liberdade. Mas aí, ela já brinca com as tintas. Muitas vezes, eu deixo... Fico olhando um pouco. Sobe um tempinho. Tem que ficar de olho. Senão, não vai sair manchando tudo, né? Da casa. Assim, é só... Então, pessoal, é isso. Aqui eu vou preencher. E eu vou diluir mais um pouquinho. Eu vou colocar uma gotinha de água. Vou misturar essa cor. As duas... Os dois tons, né? Preto com azul marinho. E vou colocar um pouquinho de água pra mim conseguir essas pontinhas aqui mais fininhas. Aí, a gente pega assim, ó. E aí, volta. E vai saindo do tecido. Vai soltando o pincel. Ó, mesmo sem diluir, eu já consegui uma pontinha fininha. Só que eu não vou fazer muito fininha, não. Vou deixar ela... Assim mesmo. Então, eu vou terminar de preencher e já volto. Ó, pessoal. Já preenchi. Depois, eu vou fazer mais alguns acabamentos. Porque nós já estamos atrasadinhos um pouco, né? Com esse vídeo. E aqui pro olho, ó. Eu vou preencher esse olho assim, ó. Meu branco também dá um pouquinho grosso. Vou ajudar aqui com o cabinho do pincel. Pegar aqui o preto mesmo. Pode ser a misturinha do azul com o preto. E também faz que tenha uns que é um pouquinho em volta. Tom de caramelo. Vou fazer um contorno aqui, ó. 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 O legal é olhar pra uma foto. Pra fazer isso. Eu tô preenchendo aqui a boquinha dele. Ó. Aqui eu vou preencher em volta. Tá precisando de preencher mais um pouquinho com amarelo ouro. Vou fazer esse acabamento aqui também, ó. E aí, com o branco, eu vou fazer uma... Se fosse uma luzinha aqui, né? Uma iluminaçãozinha, né? Separaçãozinha aqui nesse lábiozinha dela. Coloquei o amarelo ouro, eu vou puxar. Esfumaçando. Agora eu vou pegar o cerâmica. E vou fazer um contorno. Aqui, ó. Em volta do meu peixe. Pode ser até um tom um pouquinho mais escuro. Eu tenho um pincelzinho mais fininho e ia ficar melhor. E aí, se diluir essa tinta também, fica melhor. Conseguir uns traços aqui mais fininhos. Então, pessoal, é... Eu vou fazer aqui também, ó. Esses... Esses tracinhos. E por hoje é isso, né? Eu vou fazer um brilho aqui no olho. Não é um brilho, ó. Acabamento aí. Vou fazer o acabamento. Mas por hoje é isso. Eu vou arrumar ele aqui ainda. Espero que vocês tenham gostado. Vou terminar de contornar também. Porque eu vou diluir mais a minha tinta, ó. Vou fazer esses traços mais fininhos. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó.